Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo pessoal, nesse vídeo que eu vou estar mostrando aqui como vocês vão fazer a nova marreta no Minecraft, mais conhecido como o mês, que está escrito aqui em inglês certo pessoal, não foi traduzido e também pessoal, nessa snapshot que foi lançado aqui dois novos templates, e pessoal tem esse blaze aqui rude, certo pessoal, que é o novo item do Minecraft, esse wave core aqui, e esse projeto de vento já tinha, certo? Antigamente, quando vocês matavam o brisa pessoal, dou prova esse projeto aqui, agora ele está dropando essa blaze rude aqui pessoal, e como é que a gente vai fazer? Vocês vão encontrar esses itens na câmara secreta, sim pessoal, todos esses itens vocês vão estar encontrando aqui na câmara secreta e para fazer a marreta aqui do Thor é bem simples pessoal, essa marreta aqui o que vocês conseguem fazer com ela aqui? Se vocês virem aqui nos mob, vou pegar um mob só para mostrar um exemplo para vocês está vendo aqui, tem um mob aqui, certo? independente da altura que eu pular, pessoal, e se eu dar um hit nele antes de cair no chão, ele morre certo? Deixa eu pegar uma aranha aqui, tipo assim, se eu dar um dano na aranha, está vendo? É normal, certo? ela precisa de três danos esse machado, ele dá sete danos mas só que é o seguinte se eu colocar a aranha aqui e tomar uma distância assim, e cair em cima dela, antes de chegar no chão e dar um hit nela, eu não vou tomar dano, certo? Na hora que eu estiver caindo, e a aranha vai morrer beleza, pessoal? Está vendo que isso daqui serve para qualquer mob, certo, pessoal? Antes de eu cair no chão, eu tenho que acertar ela se eu não acertar ela, eu vou morrer, certo? Mas se eu conseguir acertar ela antes de cair no chão, pessoal o meu dano de queda é totalmente anulado, certo? Isso daqui serve para todos os mobs aí do jogo enfim, como é que vocês vão estar fazendo ele? Vocês vão ter que precisar do Braze Hood, que vocês vão ter que matar o Brisa, o Brisa vocês vão ter que ir lá na Câmara Secreta e matar aquele Brisa, que ele fica rodeado de vento, vocês vão matar ele, vai dropar o Braze Hood o Braze Hood você consegue fazer esse projétil de vento certo? E consegue fazer a marreta também, vocês vão precisar desse outro item aqui certo, pessoal? Esse Wave Core, que vocês também vão estar encontrando lá, esses dois itens você consegue fazer a marreta, certo, pessoal? fazendo isso, vocês vão ter uma marreta aí muito forte, e os templates aqui, foi a nova lançaram o banner também, pessoal mudaram algumas outras coisas, mas eu não vou trazer aqui para vocês não, e foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do canal, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, fui!